Oi, oi gente, estamos aqui hoje para poder conferir os bastidores, na realidade, o ensaio do show do século do Alok que vai ter a galera das escolas de samba aqui também. Tem casal de mensagem do Porta-Bandeira, tem pessoal da bateria, tem ritmista, tem Priscila e o Rodrigo aí que são os coreógrafos da Comissão de Frente da Viradora e tem a gente, a gente foi participar do show. Não sei, vamos esperar se a gente vai ter esse convite do Alok para subir nessa pirâmide aí, né? Eu quero, já trouxe meus fazões aqui, tá tudo aqui meus fazões, ó. Ó, gente, então já curte o vídeo, já compartilha com todo mundo, para todo mundo ficar por dentro junto com a gente. Estamos aqui diretamente no backstage do show do Alok. Como vocês sabem, vai ter a participação das 12 escolas de samba do Grupo Especial, mais a União da Ilha, nesse grande show, o show do século, para a gente está sendo um prazer enorme, né? É, desafio, né? São 120 ritmistas, né? E os 12 casais do Grupo Especial, e lógico, a União da Ilha, então assim, é um desafio muito grande colocar, né? Essa galera em cena, mas tá incrível, assim, o show vai ser bem bonito. Gente, o show tá lindo, então vocês não podem perder. Olha só, o pessoal tá indo ali para o palco agora, para fazer o ensaio. Viradouro lá na frente, aqui atrás, Portela. Lucinha, o amor. Tem uma moça que tá narrando, que a moça entende do negócio, tá chamando todo mundo pelo nome? Chamou teu nome, Guilherme? Ainda não, tô só aguardando. Chama meu nome, por favor. Olha só, lá atrás, a gente não vai ver ainda, mas tá o pessoal da Mangueira, eles vão passar aqui daqui a pouco. Ih, ali beija-flor, ó. Tá vendo o Rasgonguila? Tá vendo o Rasgonguila, Guilherme? Ainda não. Bom, gente, enquanto eles estão ali se preparando para poder fazer o ensaio, né? A gente precisa explicar o porquê desse show, que são estreando em Copacabana Palace. E aí, trouxe como atração principal o Alok, né? Isso, o Alok tem produção aí do Pretinho da Serrinha, que resolveu juntar samba e eletrônico, já que o samba é cartão postal aqui do Rio de Janeiro. Já dei pingo, casal. Gente, é o seguinte, o que vai rolar nesse show aqui? Eles vão subir e vão participar de duas músicas, né, Rajan? Isso, a primeira passada é uma passada só com as baterias ali, fazendo suas firulinhas. E a segunda, vão entrar os casais do mestrado Porta Bandeira e os casais vão se apresentar o som de... É hoje, remixada, junto com o ritmo com a Alok, que aí é conhecido, né? É hoje da União da Ilha, gente. Aquela música que qualquer festa toca. Seguinte, gente, tô chegando aqui agora desse ensaio aí, que a gente mostrou um pouquinho do backstage. Quero saber o que vocês acharam. Coloca aqui nos comentários, que a gente tá de olho. E também não deixa de curtir o vídeo, que aí o YouTube entende que vocês gostam do nosso conteúdo. E o próprio YouTube recomenda pra outras pessoas, mas eu quero também que você recomende, tá? Compartilha aí, manda pros amigos, nos grupos de WhatsApp, Telegram, enfim. Espalha aí a palavra do Mais Carnaval pra todo mundo ficar aí por dentro junto com a gente de como vai ser esse show do Alok junto com as escolas de samba, tá bom? A gente se vê numa próxima. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.